Uma briga entre detentos do presídio estadual de Elegim no início da tarde desta quarta-feira fez com que agentes da SUSEP chamassem o apoio de soldados do Pelotão de Operações Especiais, o POI da Brigada Militar. A briga teria ocorrido no pátio da penitenciária e novamente os presos teriam utilizado armas artesanais para se agredir. A situação acabou sendo controlada e a SUSEP não se manifestou sobre o ocorrido.